Olá, turma! Tô muito feliz de gravar esse vídeo. Finalmente eu consegui. A gente já se mudou faz... Meu Deus, foi em agosto? A gente tá em dezembro. Vai fazer seis meses, que loucura! E só agora que eu tô conseguindo gravar esse vídeo. Mas, além de mostrar o vídeo do quarto da Lia, um tour pelo quarto dela, eu vou contar pra vocês, no final desse vídeo, o que vai acontecer com esse quarto. Porque, infelizmente, eu vou ter que desmanchar ele. Então, fica até o final desse vídeo, que eu vou contar tudo com detalhes, depois de mostrar que coisa mais linda que ficou. Tá muito fofo. Vamos lá? Roda a vinheta! Pode entrar? Oh, meu Deus do céu! Oh! Quem acompanhou e acompanha a nossa mudança desde a outra casa, e viu o outro quarto da Lia, que eu vou deixar o link aqui, e pode notar que muitas coisas foram reaproveitadas, porque tava tudo novo. A gente mudou pra cá, a Lia tinha nove meses, sete meses... É! Sete. Sete meses. Então, ela usou realmente muito pouco lá. Eu não ia trocar nada, com certeza. Então, foi tudo reaproveitado, mas a gente colocou numa outra disposição. Foi tudo removido, tava colado com fita dupla face, e eu tirei a fita dupla face e voltei a colocar com aquela 3M, que é mais fofinha, sabe? Então, eu quebrei um pouco a cabeça pra adivinhar a melhor disposição, porque essa daqui eu tô bem de frente pra janela. Aqui tá a janela. E um canto desse quarto ia ficar destinado pra uma outra coisa, que essa é a razão pela qual eu vou ter que desmontar o quarto da Lia. Já falamos sobre isso. Então, vamos lá. Esse cantinho aqui, olha, eu deixei pra colocar a cadeira de amamentação dela, que é aquela da Ikea, super versátil, que depois vai pra sala. Então, essa cadeira, ela tem um leve balanço e ela é bem confortável. Ela não é aquela coisa enorme de amamentação, mas eu optei por ela, versátil assim, pra poder reaproveitar depois. Aqui tem um criado-moldo dela, que cada vez vai ficando com menos coisa, porque ela já tá nessa fase de que pega tudo e joga tudo no chão, né? A cômoda ficou bem fofa aqui. O trocador dela é que eu acho lindo, maravilhoso. E foi um achado no site do Walmart. Ele é bem bacana e com certeza depois vai ser reaproveitado. Aqui eu deixo as coisinhas mais úteis, né? O aquecedor, que no final eu comprei, foi super bacana. As coisinhas de troca, remedinho, pomada, coisinhas extras. Higiene. E toda a roupinha dela tá nas gavetas. Vou abrir pra vocês verem. O berço dela continua sendo o mesmo. Foi aquele super achado também do site do Walmart. Ele é bem levinho, foi bem barato. E essas decorações de borboleta eu comprei pelo site da Amazon, que tem os aplicativos aqui, olha, de 3D, 3M, que é aquele adesivo, e eu colei. Você cola como que é. Ficou fofo, né? Então aqui. Isso daqui, gente, é uma coisa que eu comprei. Que é essa tela de respirar. E honestamente, eu vou falar pra vocês. Eu achei que foi bem dinheiro jogado fora. Porque primeiro, o velcro, ela não bateu com as medidas do meu berço. Então ela ficou mal colocada. E ela sempre cai. Olha que porcaria. Ela cai, ela cai, ela cai. Então eu achei que não ficou legal. Eu tinha comprado como se fosse realmente universal. E não é. Porque, olha, aqui ficou aberto. Dá pra ver? Aqui uma parte aberta. Porque são duas partes que você coloca no berço. Então eu achei que não rolou. E honestamente, eu acho que nem precisaria. Porque isso daqui é uma proteção pra mão não ficar presa. Mas aqui as gringas quase não usam isso. E aqui é o único armário que tem no quarto dela. Só que esse armário... Esse armário, vocês vão ficar chocados. É dividido com as máquinas do ar-condicionado. E tem só isso daqui de cabide. O que eu acho que tá realmente bom. Porque ela tem pouquinha roupa de pendurar por enquanto. E a gente tá dando certo com o que tem aqui. Então esse daqui, olha, é o quartinho dela. Ficou muito fofo. Eu posso dizer pra vocês que ficou um quartinho, assim, dos sonhos. Mas, como a gente mudou numa época de pandemia. Meu marido estava trabalhando em casa. A gente resolveu destinar um cantinho do quarto da Lia. Pra ele deixar o computador dele. Era um cantinho pequeno. Mas, se transformou num grande canto. E eu vou mostrar pra vocês agora. É um espaço que é grande, olha. Num quarto que era todo fofinho da Lia. E agora virou de escritório por necessidade mesmo. Não tem o que fazer. Então, o que que vai acontecer? A Lia, desde quando ela tinha sete meses. Ela começou, voltou a dormir na minha cama. A gente tá fazendo cama compartilhada. Porque eu não aguentava mais acordar sete vezes de madrugada. Eu acordava de manhã. Tava muito mal. Então, resolvemos fazer a cama compartilhada. Que eu gravo um vídeo depois. E a Lia passou a dormir na minha cama. Então, basicamente, nesse quarto lindo. Que eu acabei de mostrar pra vocês. Ela não dorme. A gente só usa pra trocar ela ali no trocador. A gente usa muito o trocador. Mas ela não dorme. Então, com muita dor no coração. Eu tomei a decisão, essa semana. De desfazer o quarto da Lia. Eu também, agora, com a empresa. Eu preciso trazer as minhas coisas pra cá. Eu vou tirar uma foto de onde estão as minhas coisas. Pra vocês verem. E não temos onde colocar. A melhor situação vai ser vir pra cá. Não tem previsão do meu marido voltar pro trabalho. Mas, mesmo que ele volte. Essa mesa agora já tá aqui. Esse computador com duas telas. Já está aqui. E a minha empresa, se Deus quiser. Vai crescer bastante. E eu vou precisar de cada vez mais espaço pra organizar todas as compras. Das minhas clientes. Que compram aqui. E eu organizo as caixas e mando. Então, a gente vai precisar desse quarto mesmo. Como escritório. Me parte o coração. É só um apego material meu. Mesmo. Um apego material e afetivo por uma coisa que não existiu. Porque a Lia não usou esse quarto. Pra ela não vai fazer diferença. Mas, pra mim, assim como mãe. A gente cria uma série de expectativas. E, de repente, essas expectativas. Elas se rompem. Quebram. Se esfacelam. E o quarto dela era uma dessas. Então, mas eu tô disposta a fazer isso. Vai ser por um bem melhor. E, logo, quando a gente mudar de casa. Daqui a alguns meses. Ela vai ter, novamente, o quarto dela. Espero que ela aprenda a dormir no quarto dela. Eu vou ter que ensinar. E aí, já vai ser o quarto dela. Então, essa era a surpresa que eu tinha que contar pra vocês. Mas, antes de desfazer do quarto. Eu queria deixar registrado. Eu queria contar pra vocês. Eu queria mostrar pra vocês. Porque eu tô pra fazer tour da casa nova. Desde que a gente mudou. Lembra? Mas, eu não consegui fazer. Então, tá aqui o tourzinho. Pelo quarto lindo de viver da Lia. Registrado pra história. Porque um dia ela vai ver. Não vai lembrar, com certeza. Nem vai se importar. É a gente que se importa. Com um monte de bobagem. Que não faz menor necessidade. Mas, como eu criei. Eu me dediquei. Eu idealizei esse quarto fofo. Tá aqui o quarto lindo da Lia. Se Deus quiser, ela vai ter um outro quarto. E é isso. Bom. Primeiro tour da casa tá feito. Aguardem cenas do próximo capítulo. E tour pelos outros quartos. E pela casa. Eu prometo que eu faço. Tá bom? Eu tô bem atolada com as coisas da empresa. Quem quiser comprar aqui nas gringas. E levar pro Brasil. Fala comigo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo. E não percam o próximo. Porque eu vou mostrar como vai ficar aqui. E aonde foram parar as coisas do quarto da Lia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.